Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva e com Ana Rosa Carrara. Boa noite Ana Rosa. Boa noite Cosmo, boa noite também a quem nos acompanha. No dia 10 de março, o Silicon Valley Bank dos Estados Unidos, que atuava financiando startups de tecnologia, entrou em colapso. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e o Tesouro tiveram que intervir para garantir os depósitos bancários. No mesmo dia, também faliu o Signature Bank, especializado no fornecimento de serviços bancários para escritórios de advocacia. E nesta semana, o Credit Suisse desabar com as ações em menos de 24% quando a instituição financeira informou ter identificado fragilidades em seus controles contábeis. Como resposta, o Banco Central da Suíça afirmou que vai oferecer suporte de liquidez ao banco. Como um banco centenário que abrigou as maiores fortunas do mundo quase foi a lona? No programa de hoje, vamos repercutir essa questão e a decisão por unanimidade do Tribunal de Contas da União, que determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem que devolver as joias que ele resolveu incorporar ao seu patrimônio pessoal, que teriam sido presenteadas pela Arábia Saudita em 2021 e avaliadas em R$ 400 mil. O primeiro estojo contendo joias femininas com valor de R$ 16,5 milhões seria para Michele Bolsonaro e foi retido na Receita Federal, após a apreensão no aeroporto de Guarulhos, ao chegar no Brasil com o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O que levou o governo Bolsonaro a deixar vencer 39 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 e incinerar pelo menos mais de R$ 3 milhões em medicamentos de alto custo utilizados no tratamento, por exemplo, de doenças raras? Essas informações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo reforçam quanto a saúde foi negligenciada pela gestão passada. O Revista Brasil TVT desta semana avalia essa questão e fala do encontro do presidente Lula com a Frente Nacional de Prefeitos que foi realizado nesta semana em Brasília. Na última terça-feira, dia 13 de março, o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes completou 5 anos. Nesta semana, familiares de Marielle se reuniram com o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, e com membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Na reunião, eles falaram dos esforços feitos pela instituição para elucidar o caso e escutaram as atuais demandas dos familiares e de integrantes da Anistia Internacional do Brasil. O programa de hoje vai falar sobre essa questão e das iniciativas do governo do presidente Lula para fortalecer as mulheres e, por fim, a violência de gênero. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT nomeou nesta semana o jornalista Hélio Doyle como presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Hélio é jornalista e foi professor da Universidade de Brasília por 28 anos. Nós vamos falar dos desafios à frente da EBC e sobre o cantor Chico Buarque de Holanda que está se apresentando com a turnê Que Tal um Samba? No show, Chico tem como convidada a cantora Mônica Salmazo que faz números solos e em dueto em todas as apresentações da turnê. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com.br.redetvt. As iniciativas do governo do presidente Lula para fortalecer as mulheres e, por fim, a violência de gênero vem ganhando cada vez mais destaques e elogios de diversos setores da sociedade. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Rosane Silva que é secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres. Rosane Silva, tudo bem? Seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui do Revista Brasil TVT. Bom dia, também é um prazer estar aqui com vocês neste momento tão importante da história do nosso país. Então, prazer aos ouvintes também, né, os telespectadores que estão nos assistindo neste momento. Perfeito. Rosane, vamos falar de um assunto tão importante. Você, que está no Ministério das Mulheres, em uma pasta muito importante, que é a de Autonomia Econômica e Política de Cuidados. No momento que o Brasil virou uma página, nos últimos cinco, quatro anos, as mulheres vêm sendo vítimas atacadas constantemente de violência moral, sexual, violência no trabalho. E agora, na atual gestão com o governo do presidente Lula, pacote de políticas que valorizam as mulheres, que querem, acima de tudo, acabar com a violência de gênero. Eu queria que o senhor fizesse esse transferência pra gente aqui e falasse um recorte, especificamente, no que você é responsável aí na pasta do Ministério das Mulheres, que é essa questão da autonomia econômica e política de cuidados. Rosane? Então, hoje, infelizmente, as mulheres estão vivendo um momento no nosso país, claro que é parte do machismo estrutural que a gente tem na sociedade brasileira, mas, claro, também tem a ver com as políticas de Estado. Nós tínhamos, no passado, um governo que reforçava essa política de violência, violência, de ódio, de morte das pessoas, tanto que a gente teve milhares de pessoas mortas aí no período da pandemia, da pandemia por não ter uma política de Estado. E nós, mulheres, somos parte dessa sociedade, como a gente vive uma sociedade machista e patriarcal. Esses temas acabam nos afetando cotidianamente. E, a partir do governo do presidente Lula, a gente tem um objetivo central aqui no Ministério das Mulheres. É voltar a dar dignidade e direito pras mulheres do nosso país. E tirar as mulheres dessa situação de violência que nós estamos expostas hoje. Portanto, pra retirar as mulheres dessa situação de violência, dar dignidade, dar autonomia pras mulheres, é importante um conjunto de medidas. Claro que a Casa da Mulher Brasileira, as Casas da Mulher Brasileira, a reestruturação do 180, o nosso programa Mulher Viver Sem Violência, são um conjunto de medidas que vai, nessa perspectiva, de diminuir e acabar com a violência contra as mulheres. Agora, tem outras medidas que são fundamentais pra tirar nós, mulheres, dessa situação de violência e mudar a dignidade. que é exatamente a nossa autonomia, em especial a nossa autonomia econômica. Então, nesse sentido, o governo do presidente Lula encaminhou pro Congresso Nacional algumas iniciativas muito importantes. Uma delas é o PL de igualdade salarial, que é o PL que trata as empresas, aí as pessoas dizem, mas vai multar mais uma multa pras empresas? Não! A empresa que praticar a igualdade salarial, ela não vai ser multada, porque ela está cumprindo a Constituição Brasileira, está escrito na nossa Constituição Brasileira, que a gente não pode ser discriminada pelo fato do nosso sexo, da nossa cor e da nossa raça. Então, o que a gente está criando com o PL da igualdade é normatizando o quê? As empresas, elas conseguem apresentar anualmente um relatório onde eles digam o quê? A Rosane, que trabalha no setor X, faz a função X, e o João, que trabalha no setor X, faz a mesma função, recebe o mesmo salário, e a empresa não pratica a discriminação. E essa empresa praticar a discriminação, infelizmente, ela vai ser atuada, e ela poderá ser multada se ela não cumprir com a legislação brasileira. Hoje também isso já está na nossa saúde do quê? O que a gente está criando com o PL da igualdade é exatamente normatizar como é que vai se dar isso. E em especial dizendo, empresa, limpe o programa de cargos e salários, discuta com seus trabalhadores e trabalhadoras, discuta com o sindicato de base e organize aí um plano que vá acabar com essa discriminação que ainda existe no mundo do trabalho. Uma outra iniciativa foi a Convenção 190 da OIT, que é uma luta do movimento social, em especial do movimento sindical organizado, que é a 190, que trata exatamente do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E a 156 que diz, homens e mulheres que têm responsabilidade doméstica, o Estado brasileiro tem que construir as condições para que essas pessoas possam exercer o seu trabalho com dignidade, e o Estado brasileiro, então, se responsabiliza com o tema dos cuidados, que é outro debate muito importante que a gente está fazendo com o decreto que o presidente Lula também assinou, criando um GTI aonde a gente, o conjunto dos ministérios, junto com a sociedade civil organizada, vamos construir uma proposta de uma política nacional de cuidados, aonde nós mulheres não sejamos as únicas responsáveis pelo cuidado dos filhos, da família, dos idosos e dos doentes, que isso seja repartido com a sociedade e com o Estado brasileiro. Então, essas são algumas iniciativas que vai nesse sentido, de fato, da gente garantir a autonomia econômica e social para todas as mulheres do nosso país. E aí, continuando a falar sobre esse contexto econômico, gostaria de ouvir a senhora sobre a questão de que dados do IBGE mostram que 48% mais ou menos de lares brasileiros são chefiados por mulheres. Isso é uma realidade bastante aguda, inclusive, principalmente, nas classes menos favorecidas economicamente. Como que o Ministério também vai trabalhar dentro das possibilidades? A gente sabe que a recriação do Ministério foi cheia de grandes dificuldades por conta da ausência de orçamento. Enfim, sabendo desse contexto e dessa realidade, como impactar positivamente essa fatia da população, essas 48% de lares brasileiros chefiados por mulheres? Então, é importante a gente ressaltar isso que você falou, que a gente recriou o Ministério das Mulheres, a gente não tinha esse ministério na gestão anterior, então, a gente recriou essa política. Era um compromisso do presidente Lula com as mulheres que foram as grandes responsáveis pela vitória dele eleitoral. Então, tinha um compromisso político do presidente Lula de recriação desse ministério, a gente conseguiu recriar o ministério e agora estamos nesse debate com o conjunto dos ministérios do governo do presidente Lula, que é algo que a ministra Cida sempre fala. A política de mulheres com a política racial dos povos originários é uma política transversal. Então, não é uma demanda somente do Ministério das Mulheres, não é só nós que temos que pensar a política para garantir que as mulheres tenham dignidade, que as mulheres tenham cidadania, é do conjunto do governo. Nesse sentido, a gente tem dialogado com os demais ministérios, aqui tem que ter a ver com esse tema. Então, por exemplo, o tema da autonomia econômica das mulheres. Nós temos um diálogo permanente direto com o Ministério do Trabalho, porque pensar política de emprego e renda é uma tarefa e uma atribuição do Ministério do Trabalho. E nós queremos contribuir com isso, trazendo recorte de gênero e de raça, porque a gente sabe que dessas, a maioria das famílias vulneráveis que são chequeadas por mulheres no nosso país, são exatamente as mulheres negras. Nós temos que retomar novamente o debate, e é um compromisso do nosso Ministério das Mulheres e também do Ministério do Trabalho, da gente retomar o debate sobre os direitos das trabalhadoras domésticas, que a gente tinha avançado bastante no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma e aí retrocedemos com a reforma trabalhista de 2017. Então, nós vamos retomar esse debate do trabalho remunerado, do trabalho doméstico remunerado e os direitos das trabalhadoras domésticas. E também a gente construir uma política de emprego e renda que tenha como centro as mulheres, nesse sentido que hoje nós somos a grande parcela das famílias tão chequeadas por mulheres. Então, pensar uma política de emprego e renda, tem que pensar sobre a perspectiva de gênero e é nesse sentido que a gente está em diálogo permanente com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Educação, que tem que desenvolver também qualificação profissional, que também é uma atribuição lá do Ministério da Educação pelo Planatec, também o Ministério do Trabalho pela Secretaria de Qualificação Profissional. Então, a gente está num grande debate aqui interno do governo e pensar essas políticas que vai nos garantir a autonomia econômica e social das mulheres, olhando para esses setores mais vulneráveis da sociedade e aonde está as mulheres negras no nosso país. Porque, de fato, a senhora bem... Eu sou a primeira política da Minha Casa Minha Vida, né? Que é uma política importante aí que impacta muito forte a nós mulheres. Perfeita, exatamente. Era isso que eu ia comentar com a senhora agora, sobre como os projetos sociais que são para atingir populações menos favorecidas, vulnerabilizadas, como a senhora colocou, são, inclusive, um impacto positivo sobre mulheres e mulheres com filhos, né? E aí, sobre essa questão, inclusive, eu queria que a senhora pudesse nos trazer esse diálogo também, como que as políticas educacionais também impactam para as mulheres, por exemplo, sobre mais creches, mais educação integral para as crianças, como isso, sabendo que a gente tem mulheres aí que chefiam famílias sozinhas, como isso também pode impactar positivamente para essa parcela tão importante da nossa população. Sim, com certeza. E esse é o debate que a gente está fazendo através desse tema da política nacional de cuidados, que essa tem que ser uma responsabilidade do Estado brasileiro, das famílias e da sociedade. Não pode ser uma responsabilidade só de nós, mulheres. Hoje, por exemplo, se uma mulher, ela precisa, ela está no mercado de trabalho, ela precisa levar o filho ao médico, ou o filho fica doente, a responsabilidade é a única e exclusiva das mulheres. Se essa mulher está no mercado de trabalho informal, e ela não tem uma creche pública, ela não tem ninguém deixar o seu filho. Então, a política de creche, ela é determinante para a nossa autonomia econômica. A política de cuidados com os doentes, com as pessoas inteligentes, é determinante para a nossa autonomia econômica, para que as mulheres possam ir para o mercado de trabalho e permanecer no mercado de trabalho. E os empresários não utilizem este argumento de que nós, mulheres, entramos no mercado de trabalho e, num período da nossa vida, a gente sai do mercado de trabalho, seja para cuidar dos filhos, dos doentes ou dos idosos, portanto, o empresário está justificando isso para a gente ter um salário menor. Então, uma política nacional de cuidados que incorpore tanto a criança, mas o idoso, as pessoas doentes, as pessoas com deficiência, é fundamental para garantir a nossa autonomia. E é nesse sentido que a gente tem dialogado com todos os ministérios aqui envolvidos, tanto o MDS, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o conjunto dos nossos ministérios, que a gente tenha, de fato, mais creches públicas de qualidade, que, de fato, seja acessível a todas as mulheres, em especial as mulheres mais pobres, as mulheres mais vulneráveis. Quem sabe? Que, por exemplo, uma trabalhadora doméstica, muitas vezes, ela tem que deixar o filho com o vizinho, com o filho mais velho, porque ela não tem marido, ela é a chefe da sua família, ela tem que deixar esse filho com o vizinho, com a filha mais velha, para ela poder ir fazer o trabalho dela produtivo. E, muitas vezes, ela é acionada por deixar esse menor com outro menor, mas o Estado não garante esse direito para ela, não garante a creche pública, porque ela vai fazer o quê? Eu sempre digo assim, ela tem que escolher, né? Se ela morre de fome junto com os filhos, ou se ela se arrisca ir trabalhar e deixar esse filho com o outro mais velho. Muitas vezes, a diferença de idade não é tão grande, né? É um filho de 10 que fica com o filho com o irmão mais velho de 12, 13 anos. Mas aí, não tem que culpabilizar a mulher por isso. Tem que culpar a falta de política pública, a falta de política de Estado para garantir essa autonomia para essa mulher. E é esse debate que a gente quer fazer dentro do governo. Pensar a educação pública do nosso país, ela tem que servir para garantir os direitos para aqueles e aquelas que estão sem acesso à educação pública. E a educação da infância, da creche, a educação em tempo integral, ela é determinante para nós, mulheres, porque é isso que vai garantir que a gente tenha o mínimo de autonomia econômica, que a gente possa dar o mínimo de direito para os nossos filhos, garantindo que os nossos filhos fiquem bem cuidados e a gente possa ir para o mercado de trabalho e fazer o nosso trabalho produtivo. Perfeito. Conversamos com Rosane Silva, que é secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres. Rosane, muitíssimo obrigado pela sua contribuição conosco aqui hoje no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço, sempre a oportunidade muito boa de conversar aqui com os trabalhadores e trabalhadoras da TVT e ficamos aqui à disposição, o nosso Ministério está aberto aqui para a gente sempre dialogar sobre esses temas que mudam a vida do conjunto das mulheres do nosso país, em especial a vida das mulheres trabalhadoras, que é quem mais precisa da política pública do nosso país. Eu que agradeço a oportunidade de vocês poder conversar com vocês. Abraço. Abraço. No dia 10 de março, o Silicon Valley Bank dos Estados Unidos, que atuava financiando startups e tecnologia, entrou em colapso. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e o Tesouro tiveram que investir para garantir os depósitos bancários. No mesmo dia, também faliu o Signature Bank, especializado no fornecimento de serviços bancários para escritórios de advocacia. Nesta semana, ações do Credit Suisse desabaram mais de 24% quando a instituição financeira informou ter identificado fragilidades em seus controles contábeis. Como resposta, o Banco Central da Suíça afirmou que vai oferecer suporte de liquidez ao banco. E como um banco centenário que abrigou as maiores fortunas do mundo, quase foi a lona. Para falar com a gente e entender mais sobre essa questão financeira global, no Revista Brasil TVT, conversa agora com Ladislau Dauber, que é professor de economia na PUC São Paulo. Professor Ladislau Dauber, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. O prazer é meu. Eu estudei na Suíça com os bons banqueiros. E isso por nada surpreso. Professor Ladislau, vamos tentar esclarecer aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual o que está acontecendo com esses bancos. Principalmente, o que chamou mais atenção foi esta invertida aí no Credit Suisse, um dos bancos mais rentáveis do mundo, como eu falei aqui, onde guardou várias fortunas do mundo. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui, tentar se esclarecer o que se passa, o que está acontecendo especificamente no Credit Suisse e esses dois bancos nos Estados Unidos. Olha, damos um pouco de pano de fundo, tá? O Credit Suisse foi criado para financiar a construção de ferrovias na Suíça. Ou seja, foi criado como um fundo para financiar coisas produtivas para o país, gerar infraestruturas. Hoje, o Credit Suisse, basicamente, faz o que se chama asset management, gestão de ativos. Gestão de ativos, na realidade, é gestão de fortunas. Mas para você ter uma ideia, a BlackRock administra 10 trilhões e o orçamento federal dos Estados Unidos é 6 trilhões. Esse é o orçamento de grandeza. Se você pega o volume de especulação financeira através dos derivativos, eu tenho os dados do BIS de Basileia, isso dá mais ou menos 600 trilhões. Isso é o sistema especulativo sobre matérias-primas, câmbio de moedas, etc. 600 trilhões. O PIB mundial é 100 trilhões, seis vezes menos. Essa é a ordem de grandeza. Ou seja, um sistema que, essencialmente, funcionava como apoio, como fomento para empresas, para iniciativas de infraestruturas, coisas do gênero, hoje, essencialmente, se tornou um sistema de especulação. O segundo ponto é que isso está baseado em uma mudança radical de como é a moeda. Porque o que a gente conhece como moeda é o que o governo emite, as notas de papel. Bom, as notas de papel, se você tentar pagar com papel, está cada vez mais difícil o seu troco. Na realidade, o sistema mudou. Você paga com o cartão. É apenas sinal magnético. É dinheiro virtual. O dinheiro virtual representa 97% hoje dos fluxos. E dinheiro virtual circula na internet. Hoje se chama high frequency trading, comercialização de alta frequência. Todos esses bancos trabalham no espaço mundial. Eles não dão bola para um banco central aqui e ali. E se um banco central aperta, eles vão para o paraíso fiscal, simplesmente. Ou seja, gerou-se um sistema descontrolado de especulação. Esse sistema já gerou a crise de 2007 e 2008. E eles estavam voltando com força agora. Só que as pessoas aprenderam com 2007 e 2008. Tanto assim que o governo Biden imediatamente colocou dinheiro para o Silicon Valley e para outros. O governo suíço está colocando, disponibilizando, mais de 50 bilhões. 50 bilhões, gente, de dólares, para o crédito suíço. Mas o básico de todo esse processo, o que preocupa é o seguinte. Quando você tem fluxos desse porte, por exemplo, os derivativos que especulam. E é uma circulação de 600 trilhões para um PIB mundial de 100 trilhões. Você nota a instabilidade disso. Porque é tudo baseado em confiança. Se de repente, meia dúzia de grandes caras tiram o dinheiro, isso aí quebra. Daí a necessidade dos governos intervirem. A preocupação é essa. Agora, simplesmente, a gente não sabe. Com o crédito suíço, como imediatamente o governo suíço reagiu dizendo que nós vamos colocar o dinheiro necessário, o que caiu, o crédito suíço, já voltou em boa parte. Isso não tira o básico que é, um, a imensa estabilidade, instabilidade. Dois, o fato que o dinheiro virtual está na mão de especuladores no planeta e não há governo mundial, o FMI não apita em nada disso. E três, que você tem um desvirtuamento de todo o sistema porque ele não é usado mais para financiar atividades, no sentido de dinamizar a economia. Essa coisa que era complementar as empresas para financiar investimentos. Professor, desculpa, vou aproveitar que o senhor vai entrar aí no contexto brasileiro e pedir que, além que o senhor fale sobre esses impactos que podem chegar aqui no nosso país, fale também sobre um pouco do impacto que aconteceu na Europa e em outros países também que foram impactados por essas informações sobre essas quebras, né? Olha, para a Europa, como para os Estados Unidos e outros que estão colocados, porque o sistema é global, tá? Eles ficaram preocupados, digamos assim. E fazem amplas declarações de que estão seguros, né? Porque, justamente, eles dependem da chamada confiança. Mas, na realidade, eles têm plena compreensão do que se chama volatilidade. Porque, quando você tem esses 10 trilhões de dólares, né? Que é muito mais do que o orçamento federal dos Estados Unidos, na mão de um cara, o Larry Fink, da BlackRock, isso aqui são apenas sinais magnéticos, não é riqueza. Se você quiser pegar esses trilhões de dólares que circulam, de sua forma virtual, emitidos pelos próprios bancos, sem dar bola para os governos, e você converter isso em bens reais, você não tem riqueza correspondente para tanto papel, certo? Para tantos sinais. Então, isso, quando um papel determinado está rendendo mais, por exemplo, título da dívida pública no Brasil, está rendendo 13,75, o cara que abriu uma fábrica, produzia alguma coisa e diz, meu, eu vou ganhar 8% líquido, risco zero, sem precisar produzir, dando-se a produção, né? Então, você tem esse deslocamento que vale no nível mundial. Daí, o sentimento de ameaça, ao mesmo tempo que esses grandes grupos, eles têm imenso poder político, tá? O Larry Fink é recebido como chefe de Estado em qualquer canto, certo? Ninguém votou para ele, porque a capacidade dele desestabilizar um governo com o volume de recursos que ele maneja é imenso. Ao mesmo tempo que os governos sabem que uma quebradeira de bancos pode ser tão grave que esses bancos, esses governos, perdão, não têm nenhum problema de pegar o dinheiro dos nossos impostos e transferir para grupos privados, para os bancos, em nome de estabilidade, né? É um sistema interativo, em que o sistema financeiro global se tornou dominante. Não é mais um sistema, digamos, de apoio a atividades produtivas, para financiar o bem-estar das pessoas, coisas do gênero. Nos Estados Unidos, a imagem que eles usam é que hoje o rabo é que abana o cachorro. Tem que você inverter o processo. Professor, o senhor falou dessa questão do sistema financeiro global, né? Dessas cifras e o quanto circula de papéis, não papel dinheiro, mas papel virtual em cifras de valores. Não falta aí nesse mercado global, mundial, um mercado que regule todo esse sistema? E mais, se não tem um mercado, estamos propícios a outras crises como essas, enfim, em curto espaço de tempo, ou não, professor? Olha, tem muita gente falando hoje que necessitamos de um novo Bretton Woods. Porque nós tínhamos... Por que que funcionou o sistema financeiro no pós-guerra, certo? Depois de Bretton Woods e do... baseado, em particular, nos Estados Unidos, numa lei chamada Glass-Steagall, né? Que autorizava os bancos a fazerem especulação financeira com dinheiro deles, mas não com dinheiro dos correntistas. Ou seja, separava a atividade bancária tradicional de eventuais brincadeiras financeiras, certo? Isso aí, com a eleição de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, né? Reagan declarando o Estado não é a solução, o Estado é o problema, eles tiraram a regulação sobre a moeda, favorecendo grupos financeiros. A Glass-Steagall, a lei que regulava o sistema, foi tirada em 99 pelo Clinton. É muito interessante que em 99, no Brasil, o Serra entra com uma proposta de emenda constitucional para tirar o artigo 192 da Constituição no Brasil. O artigo 192 da Constituição declarava a geotagem como crime, usura, se chama, era crime. Ele foi tirado, deram entrada em 99, se transformou em lei, em mudança constitucional, em 2003, com a entrada do Lula. A partir disso, você não tem controle de ajotagem no Brasil, certo? Nós temos um pouco de processos. Olha, eu recebi uma proposta aqui que entrou no meu celular, não pedi nada, do Santander, Grupo Internacional, que na Europa faz empréstimo a 6% ao ano, quando muito. Aqui no Brasil, eles me propõem, na mensagem que me mandaram, lá diz, Lau, se você está no sufoco, eles são familiares, né, Fico? Eles mandam isso para milhões. Se você está no sufoco, até dia 31 de 1, eu recebi isso no mês anterior, você pode pegar um empréstimo a 5,9% a ponto, M ponto. O que é isso? 5,9% ao mês. 5,9% ao mês, 99% dos brasileiros não sabem que taxa de juros é essa, porque juros é ao ano. Você vai apresentar a taxa de juros ao mês? Então, 5,9%, sabe o que é que dá? Dá 100%. Ou seja, eles disseram, olha, vamos lascar 100%, só que a gente não vai dizer que é 100%. A gente aponta o M ponto. O que é isso? Você sabe que nós temos 79% das famílias no Brasil pagando esses juros, atolados em dívida. 30% deles estão simplesmente em bancarrota, certo? Ou seja, você tem um sistema que é extrativo, que é de apropriação. Então, na realidade, o Brasil adotou o mesmo sistema global, da BlackRock, da States Free, da Vanguard, do Wells Fargo, Credit Suisse, etc. Só que no Brasil, eles se sentem mais à vontade, porque virou grotesco. Eu tenho aqui, e proponho que as pessoas que não conhecem, acessem a ANEFAC, tal e qual, Associação Nacional de Executivos de Finanças. Na realidade, escreva. Vocês pegam taxa de juros, eu peguei hoje, cartão de crédito correspondente a fevereiro, 412% no rotativo do cartão. No Canadá, é 11% ao ano. Aqui é 412%. Você tem no comércio. Portanto, o que você vai pagar, quando você paga, eu pago à vista, sai muito mais barato do que a prazo. Desincorporam os juros no que você compra, certo? Quando está escrito sem juros. Mas a taxa é 90%. Ou seja, a pessoa que compra a prazo vai estar pagando praticamente o dobro. Esse é o nível. Então, eu peguei os dados do Banco Central, aqui de 27 de janeiro. A média no Brasil, por exemplo, para a pessoa física, está 55,8%. Eu peguei os dados na França para usura, a ajotagem. Na França, por exemplo, você pega acima de 6 mil euros. A taxa média na França é 3,7% ao ano, quando você pede um preço em pessoa física. A partir de 4,9% ao ano, você está em cana, certo? E não puseram na Constituição, é Código do Consumidor, porque é a ajotagem, usura. Professor, agora a gente tem um último minutinho. E aí a pergunta que eu acho que todas as pessoas estão se fazendo em casa é a gente precisa, aqui no Brasil, como população brasileira, ficar preocupado com essa quebra dos bancos na Suíça e nos Estados Unidos? Não precisa, porque os bancos aqui estão gordos que não podem mais. O que tem é que os bancos estão extraindo o dinheiro da gente sem precisar esperar nenhuma crise mundial. Só através da taxa Selic, estão extraindo cerca de 600 bi. Ninguém sabe o que é 600 bi, mas o Bolsa Família é 150 bi. Ou seja, só os bancos estão extraindo quatro vezes. Isso aqui simplesmente não funciona. O crédito tem que voltar a ser produtivo. Gente, eu queria recomendar a vocês, esse livrinho ajuda muito. E se vocês querem uma nota técnica, como funciona isso, é só pegar no meu site, no dolbor.org, vocês têm lá o treino financeiro, vocês vão entender como funciona. Perfeito, professor. Conversamos com o Ladislau Dolbor, que é professor de Economia na PUC, São Paulo. Professor, obrigada por todos esses esclarecimentos aí, desse contexto econômico tão confuso mundialmente que está. Nós somos confusos, eles não. Obrigado, professor. Um abraço, professor. Até a próxima. Nesta semana, o presidente Lula se encontrou com a Frente Nacional de Prefeitos. No encontro, realizado em Brasília, o presidente pediu aos prefeitos terrenos para a construção de moradias e ressaltou que, trabalhando juntos, todos saem fortalecidos e quem ganha é o Brasil. Para falar com a gente sobre esse encontro, nós conversamos agora com Margarida Salomão, que é prefeita de Juiz de Fora e que esteve no encontro dos prefeitos com o presidente Lula. Prefeita Margarida Salomão, tudo bom? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cosme. Eu estou aqui muito feliz de mais uma vez estar conversando com vocês. E você vê que eu estava, inclusive, rindo. Rindo de alegria. Porque esse nosso encontro em Brasília foi um encontro extremamente bem-sucedido. Tivemos a presença, já antes de iniciar o encontro, na sexta-feira, o presidente Lula fez uma comunicação aos municípios que trouxe a todas as cidades do Brasil muito alegria. Em primeiro lugar, o aumento do valor transferido para a merenda escolar, cinco vezes o valor que era praticado, que estava congelado há seis anos e que agora vai chegar para os municípios permitir que a gente tenha na área da segurança alimentar para as crianças, para as famílias, uma melhoria muito significativa. Isso foi recebido pelos prefeitos, pelas prefeitas, da forma mais alegre, da forma mais confiante possível. Nesse mesmo dia, foi na sexta-feira passada, o presidente Lula lançou com a ministra Esther Dweck um aplicativo que permite o acesso das prefeituras a um programa federal chamado Mãos à Obra, porque é uma quantidade absurda de obras paradas no Brasil. O presidente Lula disse que tem viajado pelo país para inaugurar obras que foram iniciadas ainda no governo dele. tem outros iniciados no governo da presidenta Dilma, tudo parado. Só na educação, meus amigos e minhas amigas, são quatro mil obras. Cresce, escola, quadras, tudo aquilo de que comunidade precisa, sem contar outras coisas. Unidades básicas de saúde, hospitais, pontes, estrada, tudo parado nesse país. Então, esse programa de retomada das obras federais não só é fundamental para incrementar o desenvolvimento do país, criar empregos, mas principalmente atender à necessidade da população das cidades. Isso ainda antes do encontro da FNP. O encontro da FNP foi um sucesso absorvido. Houve mesas, nove mesas, com a presença de ministros de Estado, da educação, da saúde, das relações interinstitucionais, da cidade, ministro da cidade. Tivemos nove ministros, uma orgia de ministros, vendo como estávamos, de uma seca caverna. Como vocês sabem, nós tivemos quatro anos no ano anterior, em que ministro não recebia prefeito, anunciia através de relações fisiológicas, tinha que haver uma relação política com o deputado, aquelas coisas de orçamento secreto. O presidente da República, que prestigiou com a sua presença, o encontro da FNP foi cabal. Ele disse, para mim, pouco me interessa o partido do prefeito ou da prefeita. O que me interessa é a população da cidade. Então, foi restabelecida a relação democrática e republicana da união com os municípios. Isso é uma coisa a ser celebrada, até porque nós teremos, daqui por diante, um conselho da federação com os ministros de Estado, uma representação dos governos, dos estados e com uma representação dos prefeitos através das suas entidades representativas. Seis prefeitos representam as diversas regiões do país, seis governadores e o governo federal. Então, nós estamos agora com a expectativa de uma interlocução aberta, de uma interlocução produtiva que vá se resolver em obras, ações, programas, alcançando a população brasileira. E, prefeita, gostaria que a senhora explicasse para a gente, então, como que é diferente para pequenos municípios e para grandes municípios essa relação com o governo federal. Qual que é o impacto, por exemplo, numa cidade de São Paulo ou uma cidade de Bertioga, por exemplo, que é uma pequena cidade aqui do litoral paulistano, né? A senhora que esteve com tantos prefeitos e prefeitas nesse encontro, qual que é a expectativa dessas diferentes realidades? Olha, nós não estávamos presentes com o presidente Lula na mesa final do encontro e eu vi como se iluminou a face dos prefeitos e das prefeitas diante da nova relação aberta, relação de portas abertas dos ministérios para os municípios. O presidente foi muito taxativo com relação a esse seu compromisso de operar nas cidades, que é onde moram as pessoas, é onde elas vão no posto de saúde, é onde elas se vacinam, é onde elas matriculam as crianças na creche, é onde elas se deslocam e é onde, inclusive, elas moram. E por isso, programas como a retomada do Minha Casa Minha Vida, na sua nova versão, a retomada da vacinação pelo país inteiro, vai acontecer aonde, minhas amigas e meus amigos? É nas cidades. Então, por isso, e essa é uma diferença, brutal, porque prefeito nenhum era atendido pelo antigo presidente da República, havia uma dificuldade enorme na relação com os ministérios, a gente dava, graças a Deus, quando um burocrata de terceiro, quarto escalão conseguia encaminhar alguma das nossas demandas, o que estava presente, inclusive, nessa situação horrível dessas milhares de obras paradas pelo Brasil inteiro. Então, agora, com essa atitude do presidente Lula, nós vamos destravar o país, porque destravando as obras das cidades, nós vamos, finalmente, começar o desenvolvimento a partir da base, a partir da raiz, e isso é fundamental para que a gente fortaleça a democracia no Brasil. prefeita Margarida Salomão, a impressão minha ou a senhora está irradiante, muito contente com a volta do republicano, com estadista de fato, que recebe prefeitos e prefeitas, independente de partido, independente da capacidade da sua prefeitura ou estado, enfim, a senhora é prefeita de uma cidade com mais de 500 mil habitantes, a senhora sabe da dificuldade, uma cidade grande, médio e forte, e a gente também sabe aquelas cidades dos rincões que tem 20 mil, 30 mil habitantes e o quanto para esses prefeitos, esses gestores públicos, é importante um tete a tete ouvir um presidente da república, ouvir um ministro do estado, é a impressão minha ou esse semblante de felicidade é a realidade hoje da Frente Nacional de Prefeitos em ter um estadista de fato que recebe a todos e todas? Olha, a minha expressão é com certeza de uma alegria sincera, mas não é um sentimento individual, pelas muitas manifestações que eu recebi, a começar do próprio presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito Edinaldo de Aracaju, toda a diretoria executiva, muitas manifestações feitas voluntariamente por prefeitas e prefeitos, há um sentimento de confiança, há um sentimento de reconhecimento de que finalmente as nossas demandas, são as demandas da população, no dia a dia, na vida diária, elas serão encaminhadas de uma forma digna, cidadã, e isso certamente é muito confortante, depois desse período sombrio que nós vivemos, em que não havia nenhum respeito às relações federativas, em que as relações entre prefeituras, relações políticas, tinham se deteriorado em puro fisiologismo. Então agora, com essa garantia do presidente Lula, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, também esteve presente na nossa reunião, nove ministros, coca, presidenta da Caixa Econômica, todo mundo vai ter acesso aos recursos, os programas de política pública são para todo mundo, obras paradas em todos os municípios serão destravadas, isso é fundamental, não só do ponto de vista, da vivência da democracia, que é básica, mas também por a gente poder, finalmente, promover uma articulação entre as grandes políticas nacionais de caráter estratégico e a solução dos problemas do dia a dia. É isso que vai fazer a diferença e é por isso que a presença do presidente Lula liderando esse governo faz toda a diferença na história do Brasil. Conversamos com Margarida Salomão, que é prefeita de Juiz de Fora e nos falou sobre esse encontro de prefeitos e prefeitas com o governo federal e então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Prefeita, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que quero agradecer a Ana, Lucia, o Cosmo, pedir desculpa aí aos nossos ouvintes, à nossa audiência por esse pequeno problema técnico, mas isso é a tecnologia, né? Faz parte, faz parte. Abraço. Um grande abraço para conversar com vocês, um grande abraço. Abraço, prefeita. E a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Por unanimidade, o Tribunal de Contas da União decidiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem que devolver as joias do estojo que ele resolveu incorporar ao seu patrimônio pessoal, que teriam sido presenteadas pela Arábia Saudita em 2021 e avaliadas em 400 mil reais. O primeiro estojo, contendo joias femininas com valor de mais de 16 milhões de reais, seria para Michele Bolsonaro e foi retida na Receita Federal após a apreensão no aeroporto de Guarulhos ao chegar no Brasil com o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Para falar com a gente sobre essa história inegociata das Arábias, nós conversamos agora com Ricardo Bezuim, que é ex-deputado federal e foi ministro em várias pastas nos primeiros dois governos de Lula e também no governo da presidenta Dilma Rousseff. ministro Ricardo Bezuim, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT e na Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo. Obrigado. Estou alegre em poder participar com vocês desse debate. Ministro, vamos falar dessa história, dessa negociata, esse negócio das Arábias que desde que veio à tona, ministro, tem ocupado constantemente o noticiário, seja ele de TV, seja ele de rádio, impresso, sites, enfim, uma história muito conturbada no que diz respeito ao estadismo brasileiro, no caso, ex-presidente Jair Bolsonaro e essas histórias mirabolantes de joias nos valores altíssimos. Primeiro, retidas pela alfândega, era do Estado ou não era do Estado? E depois, um segundo estojo incorporado ao acervo privado do presidente, o que é contra a Constituição e o que diz os bons modos. eu queria ouvir sobre essa questão, ministro. Então, na verdade, o princípio da probidade na administração, especialmente quando se trata do maior mandatário do país, é que os presentes não podem caracterizar um acréscimo patrimonial. ou seja, as pessoas podem ser presenteadas, é comum em atividades internacionais haver troca de presentes. São presentes singelos, às vezes uma pequena escultura, um quadro, alguma coisa até pessoal, mas de pequeno valor. Quando você tem um bem que acrescenta patrimônio, pode sempre ser caracterizado como desvio de fidelidade ou mesmo corrupção. Especialmente no caso em que nós estamos discutindo, em que houve uma aquisição de uma refinaria da Petrobras na Bahia por um fundo desse país que presenteou o presidente e supostamente teria presenteado a primeira dama. Ou seja, fica claro que há um enriquecimento sem causa, um acréscimo de patrimônio que não tem a ver com qualquer tipo de trabalho e sim com um país que é uma ditadura, uma ditadura que é muito questionada nos fóruns internacionais, que é cabeça de ponte nos Estados Unidos e no Oriente Médio e que os Estados Unidos que tanto criticam as supostas ditaduras de países da América do Sul, eles não criticam a ditadura da Arábia Saudita e o presidente do Brasil recebe esses presentes vultuosos e ele sabia que estava fazendo coisa errada, tanto é que ele tentou liberar essas joias e esses presentes da carterada e quando o TCU flagrou a ilegalidade, ele rapidamente se propõe a devolver aquele estojo que estava com ele e que não estava apreendido na alfândega do aeroporto de São Paulo. Ministro, agora falando dessa figura Bento Albuquerque que foi, digamos, a pessoa que transportou todas essas joias, ele, nessa última semana, fez um depoimento se contradizendo sobre a declaração que ele deu à Receita Federal à época quando as joias foram apreendidas, que ele disse à época que eram presentes à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e agora ele volta atrás e a defesa dele diz que, na verdade, eram presentes do Estado. Mas, para complicar um pouco mais ainda a situação, essas joias, elas não foram presenteadas, passadas ao ministro, digamos assim, em alguma formalidade, alguma ação formal dos Estados, né? Foi passado no aeroporto. Então, gostaria que o senhor pudesse comentar esses detalhes e se isso não é muito estranho, se a gente realmente não tem que ficar aí de orelha em pé, como se diz no ditado, sobre essa questão. O ex-ministro já mudou de versão umas cinco vezes, mas o mais grave é que ele contradisse a versão que ele apresentou no aeroporto Alfândega. Olha, quando você mente, a maior dificuldade é você manter depois a mentira sem trocar de versão. É lamentável que um alto oficial almirante da Marinha Brasileira se preste a esse tipo de comportamento, tentando acobertar os atos ilícitos do seu chefe e se propondo a ser uma espécie de mula, como tem as mulas no tráfico de drogas, ele foi a mula de um presente que era inconfessável. É lamentável. O Brasil assiste a mais um episódio de apropriação da coisa pública por pessoas que não tinham direito legal de fazê-lo e que foram flagradas graças à coragem dos auditores da Receita Federal. É preciso registrar isso, porque muita gente critica os servidores públicos pelos salários, por outros motivos, mas se você não tiver garantias constitucionais devidamente respeitadas para auditores fiscais, para advogados da União, para outros servidores que têm missões espinhosas, muitas vezes, de enfrentar e afrontar autoridades. Mas o que fica mais claro é o seguinte, é como esse pessoal gosta de dinheiro público. é como esse pessoal usou o recurso da presidência da República para benefício próprio. Criticaram muito os nossos queridos Nula e Dilma que jamais praticaram esse tipo de questão. Eu quero lembrar que em 2014, perdão, em 2015, houve suspeitas de que o Nula tivesse se apropriado também de presentes que ele não poderia e que havia, teriam sumido do Palácio da Alvorada bens que não eram localizados. Eu era ministro da Secretaria de Governo e nós determinamos com servidores públicos estáveis uma auditoria para justamente localizar todos esses bens e não havia nenhum bem desaparecido. E todos os bens que o Nula levou ao final do seu mandato e que ficaram a parte ditados num galpão dos sindicatos metalúrgicos estavam perfeitamente adequados à legislação. Ou seja, Lula cumpriu completamente a legislação. Dilma também. E Bolsonaro que se elegeu com discurso hipócrita tentou roubar e provavelmente terá talvez roubado outras coisas que devem ser apuradas. é preciso fazer uma auditoria rigorosa em tudo que ele recebeu de presente nesses quatro anos e o que foi efetivamente dentro da lei e aquilo que é a ilegalidade. E haver ilegalidade apresentada devido a ação penal para caracterizar o crime de desvio de bens públicos. Ministro Ricardo Berzouini, a minha pergunta agora vai no seguinte sentido. Quanta história envolvendo militares? Agora com o almirante de esquadra a gente já tinha outras questões lá atrás General Pazuello Ministério da Saúde enfim como é que os militares deste país que sempre estiveram se mantinham lá trabalhando de forma tranquila não ficava aparecendo e agora envolvidos nesse tipo de negociata nós estamos falando de um almirante de esquadra agora envolvendo como possível mula de joias nos histórias sem pé e sem cabeça um general do exército que envolvido em compra de vacinas e enfim como é que fica as forças armadas num cenário começo como este ministro? olha eu tenho uma história de vida que eu sou filho de militar meu pai já faleceu há muito tempo mas eu sou filho de militar se meu pai estivesse vivo ele estaria horrorizado porque embora nós tenhamos militares que se envolveram em vários episódios obscuros do país inclusive na tortura no golpe em negociatas eu creio que a imensa maioria dos militares são pessoas honestas que trabalham corretamente e devem estar envergonhados de ver um almirante um general e quem sabe outras figuras do alto escalão das forças armadas envolvidos ou com corrupção ou com atitudes absolutamente desalinhadas da legalidade do país mesmo que não seja corrupção então eu estou assim preocupado porque eu acho que nós que somos de uma tradição de representação popular nós temos que esclarecer um pouco de que uma coisa é a atitude individual de cada um e cada um que responda a outra coisa são as forças armadas que devem ser fortalecidas e tratadas de maneira legal inclusive fiquei feliz essa semana de saber que o governo estuda apresentar um projeto que trace uma linha demarcatoria demarcatoria muito clara entre atividade militar e atividade política e muitos militares desonestos usam a patente como forma de usufruir de uma certa popularidade que as forças armadas já tiveram no Brasil e com essa discussão da segurança pública se eleger para cargos públicos o estatuto dos militares que é uma lei federal ela proíbe o uso de patentes fora da vida militar ou seja quem foi capitão coronel ou general não pode se apresentar como general por exemplo nas eleições depois de deixar a vida militar isso é fundamental por quê? porque forças armadas são estruturas de estado não são estruturas de governo elas devem obedecer ao governo eleito democraticamente mas são estruturas de estado e tem que cumprir a lei assim como o judiciário o judiciário tem que obedecer a ordem legal do país cumprir suas funções do ponto de vista judicial e não podem ser tempo em política quem quiser como o Flávio Dino que foi juiz ingressar na política tem que sair da magistratura e disputar como foi meu colega na Câmara dos Deputados e disputou e foi um excelente deputado e hoje é um excelente ministro depois de ter sido governador do Maranhão ou seja isso é que é importante é separar os erros e os crimes de alguns das instituições que tem que ser respeitadas e fortalecidas mas são instituições de estado não são poder e ministro agora falando sobre o pedido da FUP que é a Federação Única dos Petroleiros para que o Ministério Público apure a possível relação das joias vindas da Arábia Saudita com o processo de compra da Relan que é a refinaria que o senhor mencionou da Bahia por parte de um grupo nos Emirados Árabes há provas há elementos já há subsídios que levem a essa investigação nós podemos qual que é a opinião do senhor nesse caso nós podemos já abrir essa investigação o Ministério Público no caso abrir essa investigação e realmente apurar se há relação que tipo de relação e como isso foi feito há no mínimo o indício dessa relação entre as joias e a venda da refinaria a refinaria do Andufo Alves é uma refinaria muito importantíssima para o Brasil e foi vendida a sua venda já é por si só algo lamentável a suspeita de corrupção evidentemente está colocada desde o tempo que o Temer assumiu a presidência da República e passou pelo Pedro Parente da presidência da Petrobras passou a liquidar diversas atividades da empresa vendendo ativos e portanto a empresa é uma empresa menos potente do que era no governo Lula e Dilma a Petrobras hoje não tem a mesma capacidade de interferir no mercado de defender os interesses dos brasileiros da soberania energética quando você tem a venda de uma refinaria como a da Bahia é óbvio que a suspeita por conta desses presentes merece investigação claro não há provas ainda porque a investigação é justamente para produzir provas mas eu acho que há muita suspeita em relação a esse assunto nós devemos tratar com rigor o governo federal tem instrumentos para ajudar e apoiar o ministério público numa investigação criteriosa que poderia se estender mediante uma CPI por exemplo para investigar toda a venda de ativos da Petrobras foram muitas refinarias vendidas foram várias atividades da Petrobras inclusive a BR distribuidora foi vendida quem comprou comprou que tipo de relação empresarial há entre os compradores e empresas ligadas a amigos tanto do Temer Pedro Parente Bolsonaro e seus ministros da Minas e Energia agora ministro este caso das Arábias dessas joias vindo da Arábia Saudita jogou luz a uma outra questão da importância de ter um servidor com estabilidade e que possa cumprir o seu papel de forma correta sem tomar partido de ambos os lados mas seguir a risca o que diz a Constituição e para que ele foi contratado e da forma como o departamento onde quer que ele esteja se aqueles servidores lá na alfândega os auditores da Receita Federal os servidores que lá estavam não tivesse essa estabilidade muito provável que o Brasil inteiro não soubesse de tudo que vinha se passando e mais de quando se fala para que estabilidade de servidor público é exatamente para isso para esse tipo de trabalho esse tipo de atitude que jogou à luz tudo esse negócio perverso totalmente escuro no subscuro envolvendo governo de Jair Bolsonaro esposa de Jair Bolsonaro ministro de Estado de Jair Bolsonaro com casos especificamente envolvendo esse recebimento de joias fora de qualquer contexto de realidade exatamente na verdade quando se fala em servidor público é sempre preciso lembrar que como qualquer instituição tem os bons e tem os não tão bons assim mas é para valorizar os que de fato tem compromisso com o serviço público é preciso garantir sempre a estabilidade e também num país tão grande como o Brasil impedir que haja transferências arbitrárias por quê? porque muitas vezes a punição não é a demissão mas é mandar o cidadão para uma região distante da sua família sua vida então a estabilidade e a proibição de remoção arbitrária ela é fundamental assim como a boa remuneração eu sempre como deputado sempre defendi na Câmara que a remuneração tem que ser adequada não tem que ser nem exagerada e nem subestimada ela tem que ser adequada e isso eu posso dizer porque eu estive dentro do governo tanto Lula quanto Dilma e também como presidente do PT por cinco anos eu acompanhei de perto essas atividades o governo Lula e Dilma negociaram como estão negociando agora o Dilma determinou que haja negociação com servidores está sendo conduzido pelo companheiro Sérgio Mendonça no Ministério da Gestão da Ministra Esther Dweck uma negociação transparente com servidores inclusive pela primeira vez em muitos anos uma proposta de reajuste de nove por cento foi feita está sendo aceita pela maioria dos sindicatos ou seja respeitar o serviço público significa você garantir a democracia e os maus servidores quando existem tem que ser sancionados pelas normas legais mas a imensa maioria trabalha se dedica em todos os ministérios que eu passei na Câmara dos Deputados a maioria dos servidores se dedica arduamente muitos deles inclusive avançando no horário quando é necessário mesmo que não haja a previsão do pagamento de horas extras a maioria se dedica e fica engajada no processo legislativo na administração dos ministérios e em outras atividades públicas perfeito conversamos com Ricardo Berzuhini que foi deputado federal e ministro em várias pastas do primeiro e o segundo governo Lula e do governo também de Dilma Rousseff ministro muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje no revista Brasil TVT eu que agradeço e como nós estamos na TVT além de ministro e deputado eu tenho muito orgulho de ter sido sindicalista ter convivido toda essa geração de sindicalistas que construíram inclusive a TVT que é uma TV fundamental para noticiar aquilo que as outras redes não noticiam um grande abraço para vocês e até a próxima abraço ministro até a próxima o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores nomeou nesta semana o jornalista Hélio Doyle como presidente da empresa brasileira de comunicação a EBC Hélio é jornalista e foi professor da Universidade de Brasília por 28 anos sobre esse assunto a gente conversa agora com o jornalista Hélio Doyle que assumiu a presidência da EBC professor Hélio Doyle tudo bem prazer em recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT e antes de mais nada quero parabenizá-lo pela sua nomeação como presidente da EBC que vai comandar pelos próximos anos a EBC a empresa brasileira de comunicação seja bem-vindo obrigado é um prazer estar aqui com vocês estar aqui com a TVT vamos falar dos desafios à frente que tem aí a empresa brasileira de comunicação eu queria que o senhor trouxesse pra gente aí esses desafios como será o trabalho da empresa brasileira de comunicação sobretudo de implementar uma política de comunicação de massa que envolva aí todo o Brasil trabalhando nos quatro cantos do país olha nós como você mesmo disse nós estamos aqui há pouco tempo nós e os outros diretores inclusive temos diretores que nem foram nomeados ainda estamos aprendendo aqui estamos travando esse primeiro contato a EBC é uma empresa grande é uma empresa com cerca de mil e setecentos empregadas empregados concursados com boas instalações é claro que a gente sempre acha que não é o melhor possível que poderia ser melhor e a gente está estudando a situação estamos fazendo um diagnóstico aqui dos problemas inclusive dos problemas deixados pela gestão anterior e temos planos talvez assim eu não diria ambiciosos mas planos necessários a gente quer fazer com que realmente a gente tenha uma uma empresa que tenha uma programação e quando eu falo programação não é só televisão é televisão rádio as nossas agências noticiosas uma programação de qualidade que chegue realmente à população brasileira nós sabemos dos nossos limites nós sabemos das nossas limitações mas é o que nós queremos nós queremos deixar claro que a gente faz comunicação pública e ao mesmo tempo a gente presta serviços ao governo fazendo a comunicação sendo um instrumento da comunicação governamental um instrumento legítimo da comunicação governamental professor queria trazer a informação de que o senhor lecionou por muitos anos na UNB que é a Universidade de Brasília e aí eu ouvi li uma entrevista do senhor falando que tem uma expectativa de fazer aí uma interlocução entre a EBC e os seus canais como o senhor falou é muito mais do que o canal de televisão a rádios a sites noticiosos com as TVs universitárias que são também TVs públicas são aí um patrimônio comunicacional da população que o senhor espera que haverá um fortalecimento mútuo tanto das TVs universitárias quanto da EBC nessa relação é certamente haverá porque nós já temos sido procurados não só pela pela entidade que reúne as TVs universitárias como individualmente por várias dessas TVs universitárias rádios universitárias também e a nossa intenção é integrar esse sistema integrar na nossa rede fazer parte mesmo da nossa rede isso significa mão dupla significa que a gente quer nossa programação nesses canais como também que a gente quer que esses canais produzam para nossos canais para TV Brasil para a futura TV que vai transmitir a programação de governo então e também a gente quer ajudar sabe a gente quer colaborar para que essas TVs universitárias possam ter produções com mais qualidade técnica com mais substância a gente tem conversado bastante com eles nesse sentido inclusive até presencialmente eles estão aqui na IBC tem vindo aqui na IBC para a gente discutir tudo isso é um plano teve as universitárias depois nós vamos ampliar também para as TVs comunitárias a gente vai já está discutindo também com as TVs vamos dizer estaduais nós temos aí a TV Minas que já teve aqui conosco a TV Bahia a TV de Pernambuco a TV da Bahia do Pará então a gente está pretendendo realmente fazer com que essa rede pública seja alguma coisa efetiva uma coisa real e professor a gente estava falando dos desafios de chegar a fazer comunicação pública de qualidade para chegar a todos os cantos do país e quando o senhor traz essa questão de trabalhar também num puro em rede com as TVs educativas isso é muito importante o Brasil é um país imenso extenso imagino fazer essa comunicação pública de qualidade chegar por exemplo no norte do país lá no interior do nordeste é isso mesmo trabalhar em rede para chegar e alcançar de forma levar a comunicação pública de qualidade para todos os cantos do Brasil democratizando a comunicação é isso mesmo Cosmo a gente tem que chegar no país inteiro a gente tem que chegar em todos nós temos aqui no nosso plano isso já é herdado vamos dizer assim atingir logo de cara 27 capitais está faltando uma só está faltando o Rio Branco na qual nós chegaremos brevemente a rede nacional de rádio também tem que se expandir assim como a rede nacional de TV principalmente para todos os municípios com pelo menos todos os municípios com mais de 100 mil habitantes agora você pega por exemplo a rádio nacional já chega na Amazônia ela chega nos municípios da Amazônia ontem mesmo eu tive uma reunião aqui com o presidente de uma rede amazônica chamada Encontro das Águas eles já atingem 20 municípios do Amazonas e pretendem esse ano com aquele programa de digitalização chegar a todos os 62 municípios me parece que são 62 aos 62 municípios do Amazonas então nós estamos fazendo isso nós estamos fazendo esses contatos com todas as emissoras que aceitam ser uma espécie de afiliadas da 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 TV Brasil com todas elas educativas universitárias estaduais todas elas e vamos ampliar inclusive para as comunitárias para que a gente possa realmente o sinal chegar em todo canto isso para nós é muito importante chegar ao país inteiro a gente tem uma uma possibilidade nós temos os instrumentos para isso nós temos um potencial ele hoje não está sendo totalmente utilizado o que a gente pretende é utilizar integralmente esse potencial que nós temos e professor falando nos diferentes aspectos do nosso país tão grande territorialmente gostaria de ouvir do senhor também quanto ao conteúdo que vai ser disseminado que vai ser trabalhado pela empresa brasileira de comunicação já que nós temos uma diversidade e uma pluralidade cultural e regional bastante grande está contemplado também nos planos aí de trabalho de vocês daqui para frente entender e incorporar essa diversidade na produção de vocês é certamente e até por obrigação né primeiro assim uma obrigação moral que um canal público de âmbito nacional tem essa obrigação mas nós também temos uma obrigação legal né nós temos que ter um percentual da nossa programação regionalizado e por isso que quando a gente fala em ter um bom entendimento ter um bom relacionamento com essas emissoras espalhadas por todo o país é também nesse sentido de que a gente receba a produção deles essa produção regional você tem coisas fantásticas aí ontem me referi aqui ao encontro das águas nós temos lá o boi de parintins né é o que esse hoje já está mais disseminado né era desconhecido antigamente mas nós temos manifestações é culturais relevantes no nordeste no sul em todo o país que a gente pode as tvs privadas não tem interesse porque não são rentáveis né elas não trazem retorno financeiro mas nós não temos que preocupar com retorno financeiro nós temos que nos preocupar em fazer uma programação de qualidade atender a diversidade que nós temos no nosso país diversidade em todos os campos diversidade regional diversidade cultural diversidade racial né toda diversidade nós temos que atender a isso é o papel da da emissora pública é o papel da comunicação pública é fazer isso e realmente estamos planos veja só nós estamos reestudando a programação da tv brasil nós estamos fazendo alguns debates estamos fazendo algumas discussões ouvindo inclusive é é os empregados e as empregadas da ebc sobre sugestões que tenham para que a gente tenha uma nova grade de programação que que seja realmente significativa desse processo de diversidade desse processo de qualidade né e e de chegar realmente a todos os cantos do país professor aliodólico no senhor trouxe essa questão de ouvir os trabalhadores da ebc me trouxe a mente uma questão muito específica gestão passada gestão passada da empresa brasileira de comunicação ficou marcada por vários escândalos de assédio e perseguição a trabalhadores como é que foi como é que você recebeu essas histórias esses relatos inclusive a cariane costa jornalista que fez a transição até você ser nomeado presidente da ebc foi uma das profissionais jornalistas da ebc perseguida sofreu assédio moral psicológico como é que está essa questão como é que você ouviu e como você foi recebida aí pelos trabalhadores da ebc olha essa situação eu já conhecia antes de vir para a ebc né eu tinha contato com o pessoal aqui da ebc eu fui diretor da bi aqui em brasília até recentemente então estava sempre em contato com o sindicato com o pessoal da ebc é até interessante porque antes antes deles antes do segundo turno é houve um um evento no sindicato do jornalista foi a posse da nova diretoria e a cariane estava lá e ela fez o relato e aí no fim eu cheguei para ela e falei ó cariane fique tranquila que isso aí vai mudar nós vamos ganhar a eleição vai mudar e ela ela lembrou disso quando eu quando eu cheguei aqui né é a gente sabia dessa situação ela ela vamos dizer assim ainda existe um trauma aqui em relação a isso né a gente vê inclusive muita ansiedade né dos empregados empregados por uma situação nova né que com o período a cariane ficou um mês na presidência eu estou aqui mais alguns dias é já deu para ver a diferença obviamente diferença mas você sabe como é né fica muitas vezes aquele trauma aquela desconfiança mas certamente agora o momento é o outro né nós temos outro governo no país nós temos outro outra secom não é mais anterior e nós temos uma nova EBC uma nova gestão com uma nova mentalidade com outros propósitos e essa situação pelo menos nessa gestão e nesse governo não vai se repetir professor a gente aproveita para parabenizá-lo mais uma vez pela nomeação e desejar bons trabalhos aí em toda a empresa brasileira de comunicação que sendo fortalecida fortalece também todas as redes públicas e educacionais que nós temos assim como a TVT também em todo o nosso território brasileiro conversamos com o professor Edudoyle que assumiu recentemente a presidência da EBC professor muitíssimo obrigado pela sua participação eu que agradeço Ana agradeço aí você também Cosme e dizer que a TVT também está na nossa concepção de comunicação pública de importância e já já estive aqui com dirigentes da TVT e vamos em frente que a gente tem muito o que fazer por esse país abraço até a próxima o que levou o governo Bolsonaro deixar vencer 39 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 e incinerar pelo menos 13,5 milhões de reais em medicamentos de alto custo utilizados no tratamento de doenças raras essas informações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo reforçam o quanto a saúde foi negligenciada pela gestão passada já atual governo do presidente Lula deu início a vacinação da população alvo em todo o Brasil com a quinta dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 além disso o governo federal lançou campanha nacional permanente de vacinação para conscientizar a importância das vacinas sobre essa questão nós falamos agora com José Gomes Temporão que é médico sanitarista pesquisador da Feu Cruz e foi ministro da saúde já no Brasil ministro José Gomes Temporão tudo bem? Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT seja bem-vindo muito obrigado já estava com saudades daqui de vocês uma salvação a todos que nos assistem nesse momento não demore não demore muito a voltar para falar com a gente aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual seja bem-vindo viu? sempre um prazer recebê-lo é sempre um prazer ministro vamos falar um pouco dessas notícias que aí tomaram ganharam destaques durante a semana na imprensa televisão rádio jornais site revista dessa incineração de remédios de alto custo e também perder validade vacinas num momento tão delicado lembrando aqui aos nossos ouvintes da TVT ouvintes da Rádio Brasil Atual e telespectadores da TVT que a pandemia não acabou como é que um governo desperdiça doses de vacinas tão preciosas ministro queria lhe ouvir sobre essa questão eu acho que é um mix de incompetência falta total de planejamento e de gestão porque quando você adquire uma quantidade de vacinas ou de medicamentos você tem todo um planejamento de distribuição população que vai ser atendida prazos de validade condições de estocagem preço então quando você é obrigado a jogar fora incinerar vacinas ou medicamentos de alto custo por perda do prazo de validade isso de início já fala de falta de planejamento e de um modelo de gestão frágil no caso das vacinas um agravante que concorreu pra isso foi exatamente o que nós assistimos durante todo o governo Bolsonaro uma campanha permanente de desinformação e para desestimular as pessoas a se vacinarem então a nossa campanha foi muito irregular ela só lembrando aqui quando eu fui ministro nós fizemos em vacinamos em 3 meses contra o H1N1 90 milhões de pessoas fizemos uma campanha de vacinação de jovens adultos contra a rubéola foram quase 50 milhões de pessoas num prazo recorde o Brasil construiu ao longo de décadas essa capacidade de levar vacina pra todos os lugares pra todos os rincões muitas vezes em dias nacionais de campanhas de vacinação onde nós chegamos a vacinar contra a paralisia infantil 15 milhões de crianças num único dia e o governo Bolsonaro fez uma campanha contra tudo isso alegando que era uma vacina experimental e fake news desse tipo isso também concorreu pra que houvesse uma demanda reduzida de busca pela vacina então uma campanha que poderia ter sido feita num prazo muito mais curto acabou se prolongando por quase dois anos pra atingir uma cobertura vacinal que é razoável mas não é a que o PNI tem a tradição de alcançar teve a tradição de alcançar ao longo de décadas e ministro eu gostaria de trazer uma informação que um inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia traz uma relação inclusive dessa população em extrema pobreza com falta de acesso à alimentação foi uma do nicho da população que menos procurou a vacina então essa correlação de insegurança alimentar com a falta de procura pela vacina gostaria que o senhor pudesse comentar um pouco sobre essa relação e como as medidas do governo atual inclusive em combater a fome podem ajudar aí também na nossa cobertura vacinal você toca num ponto importante porque na verdade a saúde para que ela possa ter impacto ela precisa estar articulada integrada com outras dimensões de políticas públicas por exemplo a grande queda da mortalidade infantil que o Brasil alcançou nas últimas décadas ela está relacionada de um lado com a questão do aumento da cobertura em saúde do aumento da cobertura da atenção primária mas também tem a ver com o bolsa família com o aumento real do salário mínimo com a melhoria do grau de alfabetização de escolaridade das mães tudo isso está relacionado com a redução da mortalidade infantil saneamento básico etc etc então esse exemplo que você traz ele é muito impactante porque exatamente pessoas em situação de vulnerabilidade foram completamente abandonadas durante o governo Bolsonaro de qualquer tipo de iniciativa pública as políticas públicas como um todo foram fragilizadas e vulnerabilizadas tanto que depois de décadas o Brasil voltou a assistir internação de bebês por desnutrição de crianças pequenas por desnutrição coisa que a gente não via no Brasil há muito tempo ou seja o saúde da família se fragilizou o PNI se fragilizou as políticas de garantia do acesso à alimentação alimentos seguros de boa qualidade se fragilizaram a renda média das famílias se vulnerabilizou houve interrupção das políticas de habitação enfim é um conjunto de políticas que se expressam e no nosso caso específico de maneira dramática na volta da fome e na redução da cobertura vacinal de doenças que o Brasil já tinha eliminado e que estão nos preocupando muito agora pelo risco de retornarem por conta do que aconteceu nos últimos anos e ministro isso que a minha colega Ana trouxe agora deste exemplo concreto que o senhor corroborou só reforça ainda mais a importância de se planejar políticas transversais de forma que não seja em um nicho só que fique relacionado só ao Ministério da Saúde mas que esta política do Ministério da Saúde impacta no Ministério das Mulheres no Ministério do Desenvolvimento Social do trabalho enfim traz a essa importância e que é que o governo do presidente Lula está implantando neste seu terceiro governo à frente da presidência da república mas agora eu quero trazer para o senhor a gente começou falando dessa questão de incineração de vacinas e remédios de alto custo uma pena isso é lastimável num país que a população necessita de vacinas e remédios mas por outro lado a gente vê agora no atual governo já um calendário um permanente de vacinação associado que a criança para estar a mãe no Bolsa Família ligado a programa de políticas sociais a carteira de vacinação em dia já trabalhando nessa questão de uma campanha permanente de vacinação e mais conscientizando o tempo todo esse é o grande diferencial nós mudamos a chave ministro exatamente nós estamos digamos assim a gente resgatou de novo a cartilha das boas práticas de políticas sociais não tem nada de revolucionário o que nós temos para fazer é isso mesmo por exemplo eu fui o relator do grupo de trabalho da saúde durante o governo de transição durante a transição e nós recomendamos lá por exemplo a gente retomar a comissão nacional dos determinantes sociais da saúde que é exatamente isso é o fórum onde a sociedade de um lado e os ministérios não apenas os ministérios da área social porque o ministério da economia e o ministério do planejamento também tem que estar sentados para que eles conheçam e percebam de maneira bastante clara e contundente a realidade do cotidiano das pessoas das famílias dos professorais de saúde então esse diálogo essa interação entre segurança transporte público a questão urbana alimentação moradia saneamento saúde educação ela é fundamental nenhuma política consistente de saúde pública se sustenta e obtém resultados importantes sem essa interface e esse diálogo e a volta das condicionalidades do Bolsa Família é fundamental ou seja a criança tem que estar na escola e tem que estar não apenas com a sua carteira de vacinação tem que estar sendo acompanhada pela equipe de saúde da família o tempo todo em relação como é que está o seu desenvolvimento altura peso se tem alguma dificuldade na escola suas condições gerais de saúde tudo isso tem que ser acompanhado pelas equipes de saúde da família que estão ali no território cada equipe atende mais ou menos quatro mil pessoas um médico um enfermeiro auxiliar de enfermagem dez agentes comunitários de saúde em muitos lugares um odontólogo e tem os NAS que são os núcleos de apoio a essas equipes onde você tem psicólogo você tem nutricionista você tem fisioterapeuta é exatamente esse espaço e as políticas sociais que estão retornando que vão eu não tenho dúvida demonstrar rapidamente um importante impacto nas condições de vida e nas condições de saúde como um todo e o movimento nacional pela vacinação lançado pelo governo federal tem aí um grande objetivo de retornar a cobertura vacinal para mais de 90% que era uma cobertura vacinal excelente e que garantia uma saúde pública a nossa população bastante fortalecida então esse movimento nacional tem de novo esse objetivo já que nós temos diversas vacinas que não chegam quase a 70% de cobertura vacinal que é um risco para a população mas aí ministro eu gostaria de te perguntar como que a população eu o Cosmo a gente pode entrar nessa mobilização como é que a população em geral também colabora nesse processo tão importante de fortalecimento da nossa saúde pública bom acho que comunicação e informação de qualidade é fundamental acho que o governo voltou a fazer isso você vê que o Zé Gotinha tinha sido exilado agora o Zé Gotinha está participando como grande figura em todos os eventos então uma campanha de comunicação de informação adequadas a outra é que cada um de nós no seu local de trabalho na sua igreja junto a sua família junto aos seus amigos tenha cuidado com o tipo de notícia que você está recebendo nós sabemos que existe uma fábrica de notícias falsas sobre saúde especificamente sobre vacinação não é um fenômeno apenas brasileiro ele é mundial na Europa nos Estados Unidos o movimento anti-vacina é muito forte e às vezes ele congrega até questões digamos assim mais filosóficas ou conceituais sobre questionamento do modo de vida dentro do capitalismo na Europa por exemplo é muito comum que isso esteja associado à iniciativa de tentar morar fora da área urbana adotar determinado tipo de padrão alimentar diferenciado tudo isso se mistura num caldo de cultura que muitas vezes leva a que famílias deixem de vacinar e de proteger seus filhos essa dimensão é menos importante aqui no Brasil mas a disseminação de notícias falsas sim ela se tornou muito importante aqui no Brasil muita gente recebe pelo WhatsApp uma notícia inclusive de profissionais de saúde vídeos até de médicos e aí eu queria fazer um parêntese aqui lamentável a postura do Conselho Federal de Medicina dos conselhos regionais que permitem que médicos gravem e divulguem notícias falsas que colocam em risco a vida das pessoas e não tomem nenhuma iniciativa de processá-los nós temos um desafio aí que é de retomar os conselhos de medicina para a medicina a verdadeira medicina ética humanista científica então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que nós estamos recebendo em dúvida consulte as fontes seguras Ministério da Saúde Fundação Esvaldo Cruz Organização Mundial da Saúde ali com certeza você vai ter informação absolutamente correta e vai tirar a dúvida que você tem e tente se informar por exemplo junto ao serviço de saúde próximo à sua casa vem receber essa notícia aqui conversa lá com a enfermeira conversa com o médico conversa com a gente comunitário vem cá isso aqui é verdade não é verdade não se fie nas notícias que estão circulando por aí vacinas são seguras salvam milhões de vidas todos os anos as vacinas da Covid foram testadas em milhares de pessoas vejam centenas de milhões de pessoas e todo mundo tomaram essas vacinas nós não tivemos nenhuma coisa significativa do ponto de vista de efeitos colaterais é muito seguro e salva vidas Ministro para a gente finalizar agora duas perguntas rápidas já tomou sua quinta dose de reforço com a bivalente contra a Covid e como que foi como que foi no posto de vacinação onde o senhor tomou qual a reação das pessoas o senhor traz para a gente ah foi ótimo eu entrei lá o pessoal não me reconheceu aí eu falei que eu era funcionário público da Fundação Oswaldo Cruz aí pronto todas as portas se abriram opa a Fundação Oswaldo Cruz veio para cá vou tomar vacina tomei a minha vacina está tudo estou com o meu calendário em dia protegido e é o que todos nós temos que fazer quem não completou tem muita gente que tomou só uma dose ou que tomou só duas doses não importa tome a dose de reforço porque você vai e nós vamos esse ano viu contra a influenza nós vamos todo ano tomar uma dose de vacinação contra a covid-19 a nossa expectativa é que os laboratórios possam desenvolver inclusive talvez uma vacina associada influenza e covid numa única dose que possa ser aplicada isso facilitaria muito economizaria recursos por enquanto nós ainda não temos mas com certeza você pode ter certeza que ano que vem nesse período mais ou menos nós vamos estar tomando de novo uma vacina contra a covid e logo em seguida a vacina contra a influenza isso vem pra ficar então aí atenção ao calendário da sua região pra vacinação contra a covid conversamos com José Gomes Temporão que é médico sanitarista pesquisador da Fiocruz e ex-ministro da saúde muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje eu que agradeço pra variar foi ótimo um grande abraço a todos abraço ministro até a próxima e a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho de volta com revista Brasil TVT aqui na TVT e também na rádio Brasil atual na última terça-feira dia 14 de março o assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes completou 5 anos nesta semana familiares de Marielle eles se reuniram com o procurador-geral de justiça Luciano Matos e com membros do Ministério Público do Rio de Janeiro na reunião eles falaram dos esforços feitos pela instituição para elucidar o caso e escutaram as atuais demandas dos familiares e dos integrantes da anistia internacional aqui no Brasil para falar com a gente sobre essa questão nós conversamos agora com Mônica Benício que é vereadora na cidade do Rio de Janeiro e viúva de Marielle Franco Mônica prazer te receber aqui no revista Brasil TVT seja bem-vinda obrigada obrigada pela oportunidade da gente estar aqui dialogando Mônica cinco anos nesta semana do assassinato de Marielle Franco e Anderson a minha pergunta como é que estão os andamentos das investigações o caso foi federalizado a reunião de vocês com o procurador de justiça e com o membro do Ministério Público que você pode trazer pra gente de informação que surgiram aí a partir do encontro de vocês é primeiro infelizmente não tem grandes novidades que possam ser compartilhadas aqui eu acho que uma coisa que é importante da gente dizer é que o caso não foi federalizado o que existe agora é uma colaboração da Polícia Federal em relação ao caso que foi oferecido essa parceria da Polícia Federal ao Estado do Rio de Janeiro foi oferecida pelo Ministro da Justiça Flávio Dino pra que a gente pudesse se somar aí nos esforços porque entendendo que cinco anos é tempo demais a gente está falando de meia década da execução política de uma vereadora democraticamente eleita ainda sem resposta do Estado brasileiro então entendendo a importância de cobrar a justiça por Marielle não só pra nós familiares de Marielle Anderson mas pra um Estado democrático de direito para a nossa democracia a Polícia Federal vem se somar agora nas investigações o que pra nós familiares de Marielle de Anderson foi visto com muito boa vontade com muito bom grado com muita alegria na verdade nesse momento porque diariamente a gente precisa revisitar essa dor essa dor do luto essa dor da perda da Marielle do Anderson pra cobrar justiça mas é bem verdade também que no tempo da justiça cinco anos é muito tempo pra um crime como esse não ter sido elucidado então nesse atual momento político com esse novo governo federal com o Ministro da Justiça que na sua primeira fala na sua fala de posse diz que é uma questão de honra a elucidação desse caso nos animou muito nesse momento no momento que pra nós é muito difícil esse lugar de manter a esperança é claro que a gente confia e porque confia continua cobrando das instituições como o Ministério Público como a Polícia Civil a elucidação desse caso a gente confia também agora nesse novo governo e nesse novo momento político pra poder se somar mas as reuniões elas eram apenas no lugar de dizer olha o Ministério Público continua preocupado com a elucidação do caso e continua empenhando esforços pra que chegue até o final mas pra nós da ordem do afeto da família é muito difícil manter a esperança de que isso de fato seja um compromisso direto do Estado dos poderes com a elucidação desse caso eu por exemplo tinha reunião no mesmo dia que teve reunião com o Procurador-Geral uma reunião também com o governador Cláudio Castro da qual eu me recusei a participar porque há um ano atrás essa reunião aconteceu também no dia 14 que pra nós deveria ser só um dia de luto e de saudade a gente precisa se reunir com a autoridade pra poder cobrar a justiça e o governador há um ano atrás disse na mesa de reunião por exemplo que o Alain Turnobis que então era chefe era o secretário de polícia era o seu homem de confiança o seu braço direito e no mesmo ano Alain Turnobis foi preso com envolvimento ao jogo do bicho e também tiveram várias mensagens vazadas pela imprensa mostrando que o Alain era um admirador e amigo pessoal do Rony Lessa acusado de ser o executor o atirador que assassinou a Marielle então esse ano por exemplo eu me recusei a conversar com o governador porque isso não estaria nada de novo e ainda mostraria um falso comprometimento do governador com a elucidação desse caso e vereadora falando do dia 14 de março que o governo federal quer que ele se torne um dia de enfrentamento a violência política de gênero e de raça e em memória a Marielle Franco ele teria o nome dela e gostaria de saber como isso foi recebido por você pela família e o que isso traz de refresco vamos dizer assim a política nacional e as políticas regionais já que a senhora agora também é uma parlamentar né o Brasil infelizmente é um país muito machista muito misógino que nós mulheres não não somos educadas no nosso conceito social a ocuparem os espaços de poder inclusive porque há uma grande resistência da própria sociedade que a gente consiga ocupar esses espaços e quando a gente ocupa as múltiplas camadas de violência que sofremos elas vão em muitas ordens seja do simbólico na violência diária na convivência dentro dos parlamentos seja a execução como foi na Marielle um feminicídio político como muito bem cunha a deputada estadual Renata Souza aqui no Rio de Janeiro então essa data do 14 de março que é uma data de muita dor receber o nome da Marielle fala também sobre o enfrentamento dessas violências contra as mulheres contra as mulheres negras ocupando os espaços de poder fala sobre um lugar que para nós hoje é um lugar muito importante que é a luta pela memória a luta pela preservação da memória num país como o Brasil que tem uma memória muito frágil a gente entende que sem a produção de memória não poderemos falar de justiça não há justiça sem verdade e tampouco haverá produção de memória sem que a justiça e a verdade sejam debatidas na nossa sociedade então essa data é importante porque ela fala da produção da memória ela fala do legado da Marielle que irá se perpetuar por gerações e gerações para que saibam não só do aspecto da violência que retirou a Marielle pessoa física de nós mas sobretudo sobre a criação desse simbolismo a Marielle se torna um símbolo de representatividade de resistência de resiliência inspirando muitas pessoas na luta seja através do movimento das pessoas negras seja através do movimento das pessoas LGBTs da população periférica favelada Marielle se torna um símbolo de direitos humanos que fala sobre tudo que ela encarnava tanto na sua luta quanto no seu corpo mas também sobre a sociedade que ela trabalhava para produzir uma sociedade mais justa mais igualitária livre do machismo do racismo da misoginia da LGBTfobia então acho que a data marca a importância desse símbolo a importância de falar sobre a preservação dessa memória para que nunca mais aconteça e para que a gente possa ter na sociedade Marielle florescendo e não serem assassinadas pelo que são e vereadora sobretudo em um país onde mulheres são vítimas de feminicídio diariamente é muito provável que neste momento que nós estamos falando aqui uma mulher esteja sendo vítima de feminicídio de violência moral sexual trazer esse 14 de março em memória em respeito às lutas de igualdade e respeito e contra qualquer tipo de violência contra as mulheres traz muito alento queria repercutir contigo agora uma frase da mãe de Marielle durante essa semana em reunião quando ela fala quem são os mandantes e por que mandaram matar imagino que essa pergunta perpetua na cabeça de vocês desde aquele fatídico 14 de março há 5 anos como é que é lidar com essa questão e mais os apoios que vocês estão recebendo de várias partes da sociedade para que de fato essa pergunta finalmente seja respondida na noite do 14 de março de 2018 a primeira pergunta era o que tinha acontecido o que aconteceu com a Marielle porque foi que a Marielle não chegou em casa porque foi que o Anderson não chegou em casa naquela noite depois de um dia de trabalho que deveria ter sido apenas um dia comum um ano depois as autoridades entregaram Rony Lessa e Elcio Queiroz como sendo os executores de Marielle o Rony Lessa sendo o atirador e o Elcio Queiroz sendo o motorista que levava o carro onde o Rony Lessa estava eles foram presos um ano quase exatamente um ano após o assassinato da Marielle e do Anderson mas até hoje eles não foram levados a julgamento isso é uma outra coisa que a gente precisa exigir precisa cobrar que eles sejam julgados e aí depois se tornou uma pergunta que é a mais importante quem mandou matar Marielle por quê? quais foram as motivações? só que com essa pergunta cinco anos depois a gente acompanha tem outras perguntas acompanhando como por exemplo quais são as forças políticas envolvidas atrás de um crime político que não permitem que esse caso seja elucidado cinco anos depois é só incompetência do Estado incompetência da polícia incompetência do Ministério Público ou existe uma força política maior por trás disso que impede que esse caso cinco anos depois meia década depois ainda não tenha sido respondido para nós não a resposta não vai trazer a Marielle e o Anderson de volta mas ela é mais um ponto de violência e de dor para nós porque diariamente a gente precisa revisitar não só a dor da saudade mas a dor da violência que arrancou Marielle e o Anderson de nós e essa resposta ela tão pouco deverá ser dada apenas para os familiares de Marielle e o Anderson porque toda a sociedade brasileira questiona toda a comunidade internacional foi um crime que abalou a democracia do país foi um crime que fez uma ruptura na história do Estado Democrático de Direito do Brasil e interessa ao mundo essa resposta o Brasil não deve só satisfação aos familiares mas ao mundo que pergunta quem mandou matar Marielle e o porquê não dá para falar de democracia plena num país que permite que numa das principais capitais do país às nove horas da noite uma parlamentar democraticamente eleita com quase 50 mil votos seja brutalmente assassinada seja executada num recado político e o Estado não responde porque ao não responder o que o Estado brasileiro hoje diz para a sociedade como um todo é que hoje no Brasil existe um grupo político capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da impunidade mas não assassinou qualquer corpo assassinou o corpo preto favelado LGBT o corpo de uma mulher negra que era mãe socialista feminista uma mulher que amava mulheres uma mulher que estava construindo uma sociedade mais justa mais igualitária através do seu trabalho esse corpo que o Brasil julga ser o corpo mais descartável então cobrar justiça por Marielle é um dever de toda a sociedade que se pretende viver num Estado democrático de direito é justamente para que a gente não tenha a imagem de que mulheres possam ser assassinadas para ocuparem espaços na política ou qualquer corpo que seja nós mulheres sabemos bem que o feminicídio ele é a ponta de um iceberg das múltiplas camadas de violência que sofremos cotidianamente Brasil é o quinto país com maior índice de feminicídio no mundo e a gente não consegue fazer política pública na verdade que mitigue essas ações pelo contrário a gente tem uma sociedade que nos últimos quatro anos de governo foi muito inflamada pelo ex-presidente da república e todo o seu discurso de ódio sobre a incitação de violência contra as mulheres contra a população LGBT contra a população preta contra a população pobre então fazer um investimento ao reverter essa política de ódio é fundamental e é falar também sobre a preservação da memória da Marielle E aí falando sobre isso vou retomar um trecho de uma fala da senhora no ato que aconteceu na escadaria ali da Câmara Municipal do Rio de Janeiro onde estiveram outros parlamentares junto com a senhora inclusive Renata Silva que a senhora mencionou aqui durante a nossa entrevista que era assessora de Marielle na Câmara e se tornou também parlamentar que é sobre essa luta para que mais Marielles floresçam e não sejam mais executadas e aí eu gostaria que a senhora comentasse essa frase falasse desse florescimento de muitas Marielles que estão se dando Essa se a gente consegue ver alguma beleza no meio do caos no meio de toda essa dor é entender que na verdade uma resposta social que foi construída com coletividade e com espírito de solidariedade que é a transformação da Marielle nesse símbolo político ela é além de ser construída coletivamente ela representa o que tinha na Marielle e aí eu falo da Marielle companheira e não do símbolo político algo que era muito particular que era um espírito de solidariedade mesmo Marielle era uma mulher socialista no seu modo de olhar o mundo e do seu fazer prático então ela era uma pessoa muito generosa muito preocupada com a coletividade com todos que estavam ao seu redor fossem amigos fossem parentes ou não e quando a gente fala desse florescer por Marielle ele é uma construção social ele é fruto de uma sociedade que se viu diante de uma violência e se negou a silenciar e se negou a calar e se negou a acolher a violência mas pelo contrário transformou em símbolo de representatividade e de luta então desde 2018 após o assassinato da Marielle a gente viu muitas mulheres negras ao invés de acolherem a violência e o medo que nos tirou a Marielle pelo contrário se colocaram à disposição da disputa institucional se colocaram à disposição de concorrerem a cargos públicos então a gente viu muitas outras Marielles florescendo porque foi uma resposta social de dizer que não só a vida da Marielle não foi em vão mas como a morte também não será então a gente teve mais mulheres ocupando o espaço de poder mais mulheres se colocando à disputa para ocupar esse espaço mulheres negras mulheres LBT a gente teve toda uma movimentação social que se viu em algum lugar intimamente tocada pela solidariedade com tudo que aconteceu a Marielle mas mudando a narrativa não acolhendo e paralisando com medo mas pelo contrário usando esse sentimento coletivo para produzir um enfrentamento a esse estado que quer continuar matando Marielles a resposta social foi de que não então se a gente consegue ver alguma beleza nisso é justamente ver a possibilidade de Marielles florescendo por serem o que são e não sendo retiradas de nós ou de qualquer espaço que seja perfeito conversamos com Mônica Benício que é viradora na cidade do Rio de Janeiro pelo pessoal e viúva de Marielle Franco aqui a gente faz memória sempre e sempre vamos resgatar essa memória cotidianamente para não esquecer o seu exemplo e a sua luta obrigada Mônica pela sua participação conosco aqui hoje obrigada obrigada a todas e todos um bom fim de semana obrigada abraço o cantor e compositor Chico Buarque está se apresentando com a turnê Que Tal Um Samba no show Chico tem como convidada a cantora Mônica Salmazo que faz número solo e um dueto em todas as apresentações da turnê para falar com a gente sobre esta parceria musical nesta turnê do Chico Buarque nós começamos agora com a Patrícia Palumbo que é jornalista e criadora do Vozes do Brasil Patrícia Palumbo tudo bem? prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT seja bem-vinda obrigada Cosmo oi Ana tudo bem? prazer estar com vocês outra vez uma delícia maravilha Patrícia sempre bom falar contigo no que diz respeito a música porque você é uma jornalista além de ser especialista em música popular brasileira criadora do Vozes do Brasil você tem uma algo que chama muita atenção que é esse prazer essa felicidade em falar de cultura e de música popular brasileira e agora nesse nosso bate-papo a gente vai falar desta turnê do Chico Buarque desse dueto maravilhoso queria te ouvir sobre este dueto aí do Chico Buarque de Holanda fazendo um dueto com a Mônica Salmazo que o Brasil inteiro está comentando Patrícia é porque é uma alegria imensa mesmo o show do Chico é como se fosse uma celebração do Brasil porque ele passa por toda a obra dele ele fez um roteiro para esse espetáculo em todo show do Chico ele faz um pouco isso mas quando ele está lançando um disco ele normalmente toca o disco quase todo e traz algumas algumas canções emblemáticas do repertório nesse espetáculo ele fez um panorama e fazendo esse panorama de certa maneira ele conta uma história do Brasil ele conta parte da história do Brasil e é uma história bonita de se presenciar sabe a gente está vivendo um momento de retomada um momento de alegria mesmo porque a gente passou de quatro anos de trevas de horror total então quando a gente assiste um show com o Chico Buarque aqueles músicos excepcionais que trabalham com ele há tantos anos e ainda a Mônica Salmazo que ganhou de presente está fazendo essa turnê ela mesma quando se apresentou ela faz seis músicas logo na abertura do show aí num certo momento ela se apresenta como Cinderela essa que vos fala é a Cinderela porque é como se ela estivesse ali ganhando esse tipo de coisa ela está é o grande baile é o grande baile da Mônica é o grande sonho sendo realizado ali uma cantora que é considerada pelos músicos mais um músico no palco porque ela conversa com os instrumentistas como se ela estivesse ali e está com o seu próprio instrumento que é a voz e o Chico baba por ela é muito lindo ver os dois cantando juntos ele escolheu muito bem as canções que faz em parceria com ela um dos momentos mais bonitos é quando eles fazem juntos João e Maria que é uma canção emblemática do repertório dele e o Luiz Nassif escreveu um texto esses dias depois de ver o show que me chamou muita atenção porque o texto fala de que essa música conta de um abuso que uma criança sofria e eu nunca tinha visto dessa maneira inclusive foi uma canção que um namorado meu cantava pra mim e eu fiquei assustadíssima depois sabendo disso mas é muito 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 bonito é muito emocionante e muito Brasil sabe quando você falou Cosmo aqui me apresentando dizendo que eu tenho muita alegria quando eu falo da música brasileira é porque eu acho que a nossa música é a mais acessível das artes primeiro porque é música e ela é das mais bonitas do mundo é um patrimônio cultural que a gente tem que precisa precisa ser muito valorizado esses dias eu estava lendo a filha do Marighella que está assumindo a Funarte dizendo que quer fazer um sistema nacional de cultura porque ela vê o artista como um trabalhador também e é verdade o Chico Buarque de Holanda é um trabalhador da música é um historiador e todos esses nossos compositores também são como a Mônica também é porque ela está registrando em arte em música em canção a história do Brasil então como não se alegrar falando disso ou vendo um show do Chico em que ele traz a história do nosso país em canções e Patrícia gostaria de falar um pouco da relação da Mônica com as obras do Chico que não é de agora Mônica tem inclusive CDs com repertórios do Chico se eu não me engano Trampolinha que tem músicas do Chico né exato que é um CD já bastante antigo da Mônica Salmazo e essa relação dessa intérprete que é qualificadíssima né é uma intérprete que infelizmente não é conhecida do grande público e tem essa relação com as músicas do Chico de uma forma muito na sua carreira toda de Mônica Salmazo ela tem essa relação com as músicas do Chico e ela sempre se disse estar muito nervosa na frente do Chico mas agora parece que esse nervosismo depois de muitos anos foi passando queria mais que você comentasse essa relação dela com a obra do Chico com o próprio Chico e como isso reverbera no show no palco eu acho que esse nervosismo não vai passar nunca porque está do lado do Chico Buar que é um negócio realmente né é como a Nói disse ela é a Cinderela ali naquele momento porque ela a Mônica ela tem muita propriedade para estar cantando ao lado do Chico do Chico Buar eu acho que tem gente que questiona um pouco né que ela esteja lá fazendo seis músicas antes do Chico entrar e ela fica no show todo ela vai e volta tem hora que ela canta ali ao lado da Bia Paz Leme que tem uma voz belíssima também que é junto ao Luiz Cláudio Ramos também assina alguns dos arranjos ali do show o Luiz Cláudio toca violão guitarra e é o diretor musical do Chico há muitos anos né e a Mônica a gente tem que lembrar que quando ela começou ela já saiu fazendo os afro sambas de Vinícius e Baden Powell junto com Paulo Belinati né depois nos discos dela de carreira ela sempre escolheu cantar cânones da nossa música né ela tem discos lindos cantando esse repertório que é um repertório que a gente pode até chamar de clássico né da canção brasileira então ela está totalmente tem toda a propriedade para estar cantando Chico Buarque toda a propriedade e sempre se relacionou com músicos do calibre de Teco Cardoso que é o marido dela todo o pessoal do grupo Pau Brasil ela fez o Vento em Madeira que é onde ela nem ela nem canta letra ela faz só vocalize ou seja ela é uma cantora que está quase naquele patamar de uma cantora lírica ela só não é uma cantora lírica porque ela adora um boteco e uma caixinha de fósforo então eu acho que não tem para ninguém quem você colocaria no lugar da Mônica Salmaso para cantar com Chico Buarque essa pergunta eu tenho feito para muita gente é difícil Patrícia muito difícil né a Zizi Posse cantou Chico Buarque sim cantou mas ela faria um show inteiro não sei faria lindamente claro porque a Zizi é uma grande cantora mas da geração da Mônica quem você colocaria ali entendeu eu acho que isso não tem resposta é só ela só podia ser ela e Patrícia no começo do nosso bate-papo a gente estava falando de cultura você estava falando da filha do Marighella da Funarte neta da neta aliás Maria Marighella é neta do Marighella obrigada é isso mesmo isso e a gente estava falando do trabalhador do artista que é trabalhador e como a gente perdeu isso ao tempo dos longos anos passados aí dos últimos 5 6 anos dessa coisa tenebrosa que foi ser um artista nesse país um país tão diverso e com artistas maravilhosos de ponta a ponta dos 4 cantos desse país eu quero te ouvir agora qual é a tua expectativa como é que você está vendo aí o trabalho da Margarete Menezes à frente do Ministério da Cultura essa coisa de envolver todo mundo trabalhando enfim o país da sua diversidade como é e com respeito a todos e todas eu estou muito esperançosa sabe eu acho que a gente está vendo uma formação de governo bem diverso vejo muitas mulheres no governo o que é maravilhoso e eu acho que em termos de cultura não podia ter pessoa melhor a Margarete ela é muito conhecida pela cantora que ela é mas ela tem como se sabe um trabalho sócio ambiental ali na comunidade dela ali em Salvador ali na Bahia que é muito importante e acho que ela vai ter a sensibilidade de entender o artista como um trabalhador porque ela é uma trabalhadora da arte e eu acho que isso é quase uma quebra de paradigma sabe porque a gente viu nos tempos da pandemia nós mesmos jornalistas que trabalhamos com arte trabalhamos com cultura ficou todo mundo sem sustento e isso foi de uma tristeza imensa e tudo que salvou a gente foi a música as lives de Mônica Salmazo as lives de Tereza Cristina foram alimento para a nossa alma a gente estava ali enfrentando a morte no dia a dia e quando você lê um livro de poesia quando você lê um romance quando você se volta para Guimarães Rosa para Dorival Caymmi para Tom Jobim você volta a ter o amor pelo Brasil o amor pelo seu país pelo lugar onde você nasceu e isso nutre a gente arte é nutrição é é alimento a gente não quer só comida a gente quer comida de versão balé já diziam os titãs então eu acho que é de fundamental importância que se olhe para isso no país é de fundamental importância que a gente tenha uma política cultural e isso aí é maior do que simplesmente valorizar a música o livro o que for é uma política de ensinar desde muito cedo o valor da arte para as nossas crianças para a nossa população de qualquer nível social eu já ouvi coisas eu trabalho com música há muitos anos e eu já ouvi coisas assim de diretores de rádio eu insistindo com o Vozes do Brasil querendo música brasileira a diversidade da música brasileira eu cheguei a ouvir de um diretor de rádio que esse povo rico que ouve a nossa emissora não gosta de música brasileira eles fingem que gostam porque eles acham chique mas na verdade eles gostam mesmo é de uma música norte-americana bem porcaria e aí eu fiquei com isso na minha cabeça pensando gente mas eu vou provar que isso não é verdade porque ele dizia isso para mim é porque ele dizia que eles primeiro não conheciam não tinham vontade de conhecer aí eu pensei na semana de arte moderna biscoito para as massas biscoito para as massas então se você não mostra que existe uma ava rocha por exemplo a filha do Glauber rocha que faz um som absolutamente espetacular se você não tem por onde mostrar isso e só o que você mostra é a sofrência é o sertanejo é isso que o povo vai consumir mas se você tem uma política de cultura que alfabetize culturalmente o povo entendeu e quando eu falo o povo eu não estou falando só o povo que não tem dinheiro o povo que tem dinheiro também é o brasileiro de maneira geral de todos os de todos os gêneros estilos entendeu se você não mostra diversidade da música não vai se aprender que a diversidade existe então o meu desejo é esse que a diversidade que é a grande marca do nosso país a biodiversidade a diversidade cultural a diversidade de raças de religiões ela tem que estar pautada gente tem que estar na pauta a diversidade é característica do brasileiro do país é riqueza então se a gente não mostra isso a gente não valoriza se a gente não conhece a gente não cuida então eu acho que tem que fazer parte de currículo sabe não é só a gente ler Machado de Assis tem que ler Machado de Assis tem que ler Milton Ratum sabe não é ler apenas o grande poeta Gregório não sei o que tem que ler o Ali Salomão e tem que entender que o Ali Salomão é parceiro do Jades Macalé e quem é o Jades Macalé é o cara que fez o Vapor Barato que a Gal Costa canta sabe tem que fazer esse tipo de 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 bordado para a gente entender a cultura brasileira e eu espero realmente que a Margarete consiga fazer dar início uma coisa assim sabe a gente tem que colocar a cultura na pauta você não pode aprender só mitocôndria na escola você tem que aprender eu já não sei mais o que é mitocôndria mas o nome eu me esqueci sabe mas é verdade é exatamente isso Patrícia é exatamente isso Patrícia infelizmente nosso tempo acabou uma pena é uma pena que papo gostoso demais Patrícia nós ficaríamos horas e horas aqui falando de Chico falando de Mônica Salmazo falando de cultura de valorização dessas nossas raízes mas infelizmente o tempo acabou conversamos com Patrícia Palumbo que é jornalista e criadora do projeto Vozes do Brasil foi um prazer escutá-la sobre uma musicista que é Mônica Salmazo que eu sou tão fã e sobre Chico Buarco obviamente todo o contexto da nossa cultura Patrícia obrigada queridos o convite é sempre muito bem-vindo eu adoro estar com vocês é um prazer pra mim abraço Patrícia até a próxima até já e por falar em Chico Buarco e Mônica Salmazo a gente vai acompanhar agora um clipe do Chico Buarco participando de um show da Mônica Salmazo vamos acompanhar agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês a noiva do cowboy era você além das outras três eu enfrentava os batalhões os alemães e seus canhóis guardava o meu bodoque ensaiava o rock para as notícias agora eu era o rei era o pedreo e era também juiz e pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz e você era a princesa que eu fiz coroar e era tão linda de se admirar que andava lua pelo meu país não, não fuja não finja que agora eu era o seu brinquedo eu era o seu peão o seu bicho preferido se me der a mão a gente agora já não tinha medo no tempo da maldade acho que a gente nem tinha nascido agora era fatal que o faz de conta terminasse assim pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim pois você sumiu do mundo sem me avisar e agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim e que clipe que música maravilhosa pra encerrar o Revista Brasil TV nessa semana que estava de ouro né Ana? Exatamente é sempre um prazer ouvir Chico Buarque ainda mais acompanhado de Mônica Salmazo essa intérprete tão especial que a gente tem aqui no nosso Brasil e vou aproveitar daquele recadinho de sempre você que quer reassistir alguma das entrevistas deste programa ou dos programas anteriores do Revista Brasil TVT vai lá no nosso canal do Youtube youtube.com barra rede TVT aproveita e se inscreve nas outras redes sociais você nos encontra como arroba rede TVT um forte abraço pra quem nos acompanhou nesse programa de hoje até semana que vem gente obrigado pela companhia muito bom ter vocês aí do outro lado na TVT e vocês nos ouvindo na Rádio Brasil Atual 98.9 FM boa semana a todos a gente se encontra no próximo final de semana tchau e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri